Bom dia! Então conto com mais 10 mil seguidores de vocês aí pra seguir. Pra gente bater essa meta dos 200 mil, Gugu de Catingueira. Você tem que conhecer. Ei, é um cara mais que especial. Você vai rir muito com ele. E ele vai divestir os seus dias aí em casa. É uma terapia pra você. E pra ele também, que ele curte muito, viu? Vamos todo mundo seguir o nosso Guguzinho. Guguzinho, um beijo, viu? 200 mil, viu? Tá chegando, viu? Menos de 24 horas, já foi 20 mil. Falta só 10. Vamos lá, gente. Seguindo. Vamos botar um videozinho pra vocês rirem dele agora. Porque talvez desses vídeos agora, você rindo dele, você vai seguir mais. Então, presta atenção. Gugu, vamos fazer um quadrozinho com o Diego agora aqui. Tu vai tentar adivinhar. Vamos botar na tua testa aqui. Vamos tentar adivinhar o que tá na tua cabeça. Vamos botar na tua cabeça agora e tu vai tentar adivinhar. Eu daqui, tu daí. Vai. Vamos fazer agora esse número com o Guguzinho. Todo mundo presta atenção. Vocês vão rir, vocês vão gostar. Gugu, tenta responder aí, vai. Gugu, todo mundo usa de manhã quando acorda. Não usa? É, no banheiro. É? É. Banheiro? É. Podinha. Não. Podinha? Não. Gugu, essa daqui as mulheres usam na boca. A boca? É. Chá. Não, não. A boca aí. É. Não, nos dentes não. Aqui, ó. Ah, nos... Galera, agora saindo aqui do shopping Iguatemi, é sempre prevenção, tá? Vocês me veem sem máscara aí, mas é porque quando eu tô gravando por lá dentro, eu tiro a máscara. Mas, ó, a máscara é direto, tá? Não deixe de usar máscara, pelo amor de Deus, tá? Siga o meu exemplo somente de máscara. Por favor, peço sempre isso a vocês, pra saúde de vocês mesmos, tá bom? Sempre de máscara. Aqui todo mundo no shopping tá de máscara. Viu? Ó, todo mundo. Aqui tá. É obrigatório usar. E não é nem por obrigação, não. É pela sua saúde mesmo. Porque você não quer morrer, porque você não é doido. Então usa a máscara, pelo amor de Deus, viu? Tá bom? Um beijo. Estou aqui direto, indo pra casa agora. Amor feliz, belíssima, linda, bonita. Partiu. Me carrega, carrinho, pra casa. Oi. Me filmando aí, cara. Fica me olhando. É esquisito, né? Vocês me verem assim. Só me ver desarrumado. Aí me vê... Uma presença diferenciada. E vocês ficam achando que o cara não tem pinta. Claro que eu tenho pinta. Eu mijo com o quê? Só foi fraca. Vai rendeu. Tem gente que riu. Filho da puta, bonito da puta. Puta que barulho. Caralho, que beleza. Deixa eu só botar um box aqui. Porque... Deixa eu olhar aí assim. Fica foda. Dá licença. Eu vou... Pra não ofuscar você e também não bater. Eu vou ter que... Me concentrar. Um beijo, tá? Pra você que... Tá com inveja nesse momento da minha beleza. Morre infeliz. Diabo fake. Beijo. Caramba, até os raios solares estão ajudando... A manter minha beleza hoje. Caraca. Não é... Efeito não, gente. É o... É o sol. Tá vendo? Não é... Não tem nada de... De efeito não. É o Instagram. É o sol. Vai sair agora. Saiu, tá vendo? Você acha que é photoshop. Não é o sol. O sol, ele ofusca. Quando o brilho da pessoa está em alta. Autoestima, né? Eu quis dizer. Aumente a sua também, tá? Você também pode ser assim que nem eu. É só você se auto-elogiar. As coisas funcionam dessa forma. Volta o sol? Voltou. Obrigado. Engraçado, né? Pega ali o sol e vem pra cá. É coisa divina, né? É coisa de... De Deus mesmo. Coisa de beleza mesmo, né? Até a voz fica diferente. Eu fico meio que... Eu falo meio que diferente. Porque a beleza está em mim. Sol. Volta. Sol. Obrigado. Ele faz o que a gente quer. Porque, de fato, quando a beleza está com a gente, quem manda no sol é a gente. Ok. Eu vou ter que me concentrar. Vocês estão me filmando demais. Sol. Volta. Volta. Teimosinho, né? Sol. Sol. Obrigado. Ele está sem escutar. Está moco. Está surdo. Gente, ó. Um abraço. Fui até ele mais um pouquinho. A luz que me ilumina vai iluminar você. E o trânsito está me esperando passar. Tchau, gente. Eu desceu os amigos aqui. Olha, olha, olha. Meus amigos aqui. Meu doutor Jorge Cambrai e a sua primeira dama pela surpresa aqui. Estamos aqui na mansão, na casa dos meus amigos. Má sogrinha toda com nós. A mamãe. Está tudinho aqui hoje, olha. Minha mulher. Olha, nós estamos aqui em família, curtindo, celebrando. Bebê, cadê tu, meu parceiro? Olha pra cá, meu parceiro. Está com vergonha. Lourenço, meu parceiro. Lourenço, meu parceiro. Meu chapa, meu irmão. Estamos juntos, doutor. Obrigado, viu, pai? Prazerzão ter essa comida aqui, viu? Estamos juntos. Estratégia muito bem calculada, sobretudo nas redes sociais, usando algoritmo. Alguém passou de lugar. Passou. Todo mundo te viu. Cara, e ela está ainda pelada. Passou a outra. Pode que deu pra ver. Totalmente. Até o Boulos viu. Peço perdão, Boulos. Não, tranquilo. Não, acho que o pessoal gostou. Deu uma aumentada aqui na live. Deu uma subida legal. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.